Ah, é muita alegria, né? Porque a gente participa aí já desde um bom tempo. Vamos pensar bem com carinho e ver o que a gente vai fazer com o prêmio. A sua hora vai chegar. Estou muito feliz em entregar esse prêmio no valor de R$ 128.333,00 para o meu cliente Jairton da Silva. Venha você também para o Trevis Center Avenida Medianeira, porque aqui eu sou pequente. A produção me ligou. Na hora a gente nem acredita, né? Ah, fiquei muito feliz, né? Felicidade imensa, né? Nós vamos investir em galpão, açude, gato. Aqui na Central Variedades, no SIC, na loja 23, ao lado do edifício Teorema. Faça que nem o seu Arnaldo, compre e adquira o seu trilegal aqui com a gente, porque aqui a gente é pequente! Eu sempre assisto aos sorteios, mas nesse dia eu não assisti. O meu amigo, o Rob, me mandou um print, me dando os parabéns. Na hora eu não acreditei e realmente era verdade. Ele veio em muito boa hora, estava precisando muito desse prêmio. Pretendo fazer muitas coisas e tenho fé que vou ganhar de novo!